Boa tarde, desculpa, como se chama? Lenio Lancaster Paulo Ah, Lenio, Lenio e o Paulo Nós estamos a fazer uma recolha de opiniões sobre o namoro à distância Queremos saber da vossa opinião, o namoro à distância funciona? A minha opinião funciona Funciona Por que acha que funciona? Funciona porque os relacionamentos nem sempre são presenciais Tal como as redes sociais, não é? A interação, temos interação com pessoas que não estão aqui E essa interação por vezes tem sido uma interação muito viva E muitos dos relacionamentos que agora estão firmes Ou as pessoas que casaram foram provenientes das redes sociais Paulo, o namoro à distância funciona? Funciona, sim, funciona Por que achas que funciona? Até porque acho que até o momento estou num relacionamento à distância E acho que esse é o motivo que me faz acreditar que funciona A vossa distância é mais ou menos de quantos quilômetros? É, muitos quilômetros Eu estou aqui em Malães e as pessoas se encontram em Luanda Já estão juntos há quanto tempo? Dois anos Há dois anos Você acha que está tudo legal? Que não há problema nem da tua parte nem da parte dele? Já, graças a Deus, creio que está tudo bem É, Thiago Tem certeza? Tenho, tenho certeza O que é que você aconselha àqueles casais que namoram à distância Mas que estão sempre metidos em problemas? Ou por parte de infidelidade da mulher ou do homem? É, como eu tinha que dizer E acho que para a gente poder ter um relacionamento saudável Então deve haver confiança entre os dois Então acredito que se os dois tiverem confiança E ainda mais houver amor entre os dois Então já acho que o relacionamento à distância pode dar tudo certo Não se conheciam pessoalmente Apenas virtualmente Então eu acho que funciona Quando se está num namor à distância Eu acho que há sempre várias coisas que acontecem Dentre as quais se desconfia a questão da traição Achas que o homem é mais propenso a trair ou a mulher? Olha, mais propenso a trair Eu confio no ser humano E então os dois estão mais propensos a trair Porque são seres humanos Não tem um parecer assim tão específico Mas de acordo com aquilo que é observação social atualmente Olha, as mulheres estão a dar mais Estão a dar mais às mulheres Quer deixar algum conselho para as mulheres? Bem, para as mulheres Eu costumo dizer que o amor Deve estar enraizado na confiança Deve conhecer a arte da liberdade Só assim os relacionamentos vão ir à frente E principalmente os relacionamentos à distância Nem sempre o amor à distância funciona Porque Vai haver traição Nesta parte Imaginamos um está aqui Outro está em Luanda Então A necessidade que um homem tem Vocês já sabem Quando há namoro à distância No teu entender Naquilo que é observação social Quem mais trai Entre o homem e a mulher? Homem Por que? O moço já sabe que é mesmo homem Homem trai mais Porque Imaginamos Mesmo Mesmo A mulher Ou A namorada Estivendo no mesmo Lugar Ou no mesmo local Que ele Mas sempre Vai ter Como posso dizer Ainda estou nervosa Nesse caso Qual é o conselho Que queres deixar Aos homens Que namoram à distância As pessoas Que namoram à distância Tanto homens e mulheres E os homens que traem Ou mulheres que traem Para deixarem dessa vida Se já tem uma parceira Para continuar com as suas parceiras E não começar Saírem muito O olho Nas parceiras Dos outros É isso Paulo Paulo Como é que olha A questão do relacionamento À distância Bem Dizia eu Noutra hora Estávamos aqui já A falar quase do mesmo tema E dizia eu Que não concordo muito Com um relacionamento À distância Por que que não concorda? Bem Por que que não concordo muito Com um relacionamento À distância Por causa do meu social Em que vamos nos socializando No lugar em que A pessoa vai viver Pronto Uma pessoa estando distante De um lugar em que O seu parceiro se encontra Já pode ser também um dos motivos Para que leve A uma traição Claro Um outro ponto As pessoas Esperar um homem Que vive Ou que foi estudar Em Portugal Ou na França Do que alguém Que foi estudar Por exemplo Em Luanda Como é que olha Para essa situação? Bem Dentro da nossa sociedade Eu até Não digo muito Estudar para Luanda Supomos que eu vou estudar Para a cidade de Luanda A minha parceira Neste caso Numa outra província Eu vejo que Tem mais liberdade De estar dentro De um relacionamento Mas alguém Supomos que vai no exterior Aquela pessoa Parece que nós vimos Que tem mais Ou quando ele regressar Terá mais privilégios Assim que regressar Por exemplo Para uma mulher Ele vê que aquele homem Terá mais privilégios E ele acaba esperando Aquela pessoa Isso depende muito Do meio Ou do local Em que a pessoa Vai lá para estudar Lucania Tu achas que Um amor à distância Funciona? Não, não funciona Por que acha que não funciona? Porque independentemente De cada um De cada pessoa Tipo à distância Nunca se sabe O que outro Está fazendo lá E como A pessoa está fazendo lá Porque homens Não são assim Muito resistentes Em esperar Ter um relacionamento Assim à distância Então Prazer também Isso conta As mulheres Conseguem resistir mais? Sim A mulher tem mais resistência Do que o homem Porque a mulher Pode ficar um ano Ou dois anos Ou três meses Sem se envolver Com uma pessoa Mas homens Já Homem não Homem não aguenta Já tiveste uma experiência Do tipo? Não Nunca namorado a distância? Não Nunca Você acha que Em termos de infidelidade As mulheres São mais infiéis Atualmente Ou os homens? Os dois Sim Os dois? Por que acha que são os dois? Porque As mulheres? As mulheres As mulheres Hoje em dia Também Estão assim Lá muito Coisa Como posso dizer? Muito apegada No relacionamento Quem tem Dois Três Namorados Como Os rapazes Então Dois relacionamentos Até um Só relacionamento Então Já temos vários Relacionamentos E isso Depende de cada pessoa Boa tarde Eu sou Bernardo Paca Paca Gostei Do Paca Pronto Paca Acha que o namoro à distância Funciona? Pela dinâmica Do mundo Que agora Nos apresenta Eu acho Que Não funciona Por muito tempo Adão Fernando Podemos chamar Também de Chiba 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 É muito Boa tarde Rosário Rosário Nós estamos a fazer Uma coleta De informação Sobre o namoro à distância Acha que o namoro à distância Funciona? Funciona Funciona Realmente funciona Por que acha que funciona? Eu acho que funciona Porque Eu já vivi Já vivi Esse tipo de situações Então Pela minha experiência Sobre o namoro à distância Então Tenho uma plena certeza Que funciona O que acha que funciona? Tudo o que ele já falou Também aconteceu comigo São gêmeos É para a distância mesmo Ela estava aqui E eu estava lá Para a Luanda Sim Aconteceu Quando estamos no namoro à distância Quem tem mais probabilidade De trair Entre o homem e a mulher? Não sei Não sei A mesma pergunta Por questão fisiológica Ou seja, por questão fisiológica O mais propenso a trair É sempre o homem Isso em função dos prazeres sexuais O homem tem mais um intuito sexual Em função da mulher Então O homem é mais propenso a trair Deixar um conselho Para aqueles que namoram à distância Ou aqueles que traem? Eu gostaria de deixar conselho Para aqueles que namoram à distância Para aqueles que traem O conselho é deixar nessa prática Porque além de ser um erro É mesmo pecado Agora Para aqueles que namoram à distância Eu sei que Uma das mais fundamentais Do namoro à distância É manter sempre aquela promessa Porque o namor à distância É baseado em promessas Que um dia, um dia Aquela, aquela saudade Então É importante ter sempre Uma comunicação Uma mensagem de bom dia Boa tarde, boa noite É muito importante No namorar à distância Ou seja A ligação Aquele elo Que as pessoas terão Uma chamada Uma mensagem Convidá-la para alguma coisa Só para conversar Um saldo básico É muito importante Para o namorar à distância O que é que achas Que terá alterado Atualmente Para que não funcione As pessoas Por agora Estão com Como é que eu digo Estão no imediatismo? Sim, sim, sim Estão no imediatismo Querem as coisas Que acontecem Tão rápido E já não tem Aquela paciência Imaginemos que Eu consiga ter uma namorada Não está aqui Que está fora do país Ou em Luanda Ela não aguenta por muito tempo Porque ela Terá Terá pessoas que estarão por perto Para aliciar ela E pelo conformismo Também Essa coisa aí Pela falta de algumas coisas Isso é que faz com que O namorar à distância Não funcione por muito tempo Por exemplo Quando você está no namorado à distância Quem é mais propenso A trair Entre o homem e a mulher? Quando o amor Eu digo Entre o homem e a mulher Quem trai mais? Eu acho que é o homem Por quê? Porque a mulher Quando ama Dificilmente Trai E nós homens Podemos trair Mesmo não amando Ou mesmo amando? Ou mesmo amando Aliás Qual é o conselho Que gostaria de deixar Para essa geração? Que tenham Mais calma Ao fazer as coisas Porque Quanto mais difícil A vida Mais aprendizado Nós temos E que invista Mais Em Emocional Invista mais Em Como é que eu digo Em si, né? Para ter mais sucesso No futuro MENZAM.com 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 MENZAM.com